Olá, eu sou Murilo Almeida, sou ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Quadril e nesse vídeo aqui eu vou responder para vocês por que a minha tendinite não melhora. A tendinite do quadril é uma doença muito comum, ela é bem frequente no consultório, eu até já fiz um vídeo explicando como que ela funciona e qual que é o tratamento para ela, depois vocês entrem no feed para poder vê-la. E eu recebo muito paciente que já passou por um, dois, três, até cinco médicos se queixando que tem uma tendinite e não pode ver, mas a tendinite nunca melhora. Bom, para a gente poder entender o motivo da não melhora desse problema, a gente precisa entender por que que ele acontece. Normalmente a tendinite é causada por uma fraqueza da musculatura e para se tratar uma doença que é causada pela fraqueza, a gente precisa tratar essa fraqueza, ou seja, fortalecer essa musculatura. Grande parte das vezes, os pacientes não têm condição de fazer essa atividade de fortalecimento justamente porque dói demais. Então, para que a gente consiga resolver esse problema, a gente precisa diminuir todos os hábitos que os pacientes têm que possam causar uma piora da dor, inicialmente restringindo caminhadas longas, atividades que exijam muita intensidade no quadril, como subir escadas, fazer grandes limpezas em casa. E a partir desse momento, começar a tratar os sintomas, que são os principais limitadores do tratamento, que seria a dor e a limitação de movimento. E esse tratamento da dor, ele é feito através de medicamentos, e isso o seu médico vai decidir juntamente com você qual seria a melhor opção. Em alguns casos, existe também a possibilidade de se fazer um tratamento por infiltração. O que é isso? O médico, ele pega um ultrassom, ele coloca em cima do quadril machucado, e através desse ultrassom, ele injeta uma medicação diretamente no local onde está inflamado. E essa medicação vai fazer com que sua dor diminua, seu sintoma alivie e você consiga fazer o fortalecimento. Esse fortalecimento também é essencial que seja bem orientado. Você não pode fazer um fortalecimento de qualquer maneira, porque iniciando uma atividade física com muita intensidade, a tendência é que você piore a sua inflamação. Então, a melhor coisa a se fazer é tentar iniciar um projeto com um educador físico, com um fisioterapeuta, para que a gente consiga diminuir a reação inflamatória. A gente consiga iniciar um fortalecimento com uma carga muito pequena, e através da aceitação do paciente, a gente vai intensificando. E depois desse tempo, a gente consegue ter um fortalecimento adequado, e a dor vai começar a diminuir. É importantíssimo entender que uma pessoa que entra dentro de uma academia e começa a fazer uma atividade de fortalecimento, ela demora meses para conseguir se fortalecer. Então, não é diferente quando a gente tenta tratar uma tendinite. A gente pode até conseguir melhorar sintomas em um curto período de tempo, através de medicamentos e infiltração. Mas o fortalecimento para que a gente consiga dizer que o problema está resolvido, pode demorar de semanas a meses. É muito importante que você discuta com o seu médico, converse com ele e explique o que você está sentindo e como que vocês vão conseguir chegar no tratamento para tentar resolver isso da melhor maneira possível. Se você gostou desse vídeo, dê um like, assine o canal e ative o sininho para receber notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho